Quem são os gigantes? Lá na linguagem dos escribas do Velho Testamento, eles são os filhos dos nefilins de Gênesis 6, que eram descendência dos Bená e Elohim. São os filhos dos nefilins, portanto, que sobreviveram de algum modo ao dilúvio. E não são poucos. Os espias que Moisés mandou voltaram aturdidos, dentre os quais Josué e Caleb, que foram os únicos que creram que era possível vencê-los. Os demais disseram, não, é uma terra de gigantes, ante os quais a gente se sente como gafanhotos mínimos. Diante da presença deles, nós não temos como vencê-los. Isso não é conto da Caronchim. O próprio Golias, que Davi matou com uma pedra, cinco pedras do Ribeiro, atirou uma delas pá na testa do cara, que caiu sem resistência e Davi lhe cortou a cabeça, o decapitou com a própria espada, era da descendência dos nefilins e dos que dos nefilins decorreram, como seres anômalos, também em estatura. Você lê que havia na região onde hoje são os altos de Golã e que no Velho Testamento era chamado de Bazã, são os touros de Bazã, lá do Salmo 22 e de outras alusões, era o lugar onde tinha um rei, cujo tamanho era tão descomunal, tão nefilímico, que o Velho Testamento diz que a cama, isso não é simbologia, é fato. A cama onde ele dormia tinha mais de cinco metros de comprimento e mais de dois metros e meio de largura e era toda feita de ferro maciço para aguentar o peso do monstro daquele tamanho. Isso nos dias de Davi, nos dias de Saúl, nos dias do Velho Testamento, no fomento daquilo que depois viria a ser o primeiro templo em substituição ao tabernáculo. Já nos dias de Davi foram os homens de Davi que, de acordo com o texto de 2 Samuel, mataram os últimos gigantes que havia naquela terra.